Ele se apresenta como compositor de sucesso, com direito até à inscrição da Ordem dos Músicos do Brasil, músicas para grandes artistas da atualidade. Ele mostrou alguns áudios no Instagram, onde ele tem conversas com cantores famosos, como Anitta, Simão Simara, onde ele mostra ser compositor e essas pessoas solicitam música para ele. E pelo número de seguidores que ele tem, curtidas, todo esse engajamento que a gente vê, a gente acabou até acreditando realmente que ele era compositor, como ele se apresenta. O rapaz envolve as pessoas nas histórias criadas. Mas Manuel Caltrins Pacheco, de apenas 20 anos, está ficando conhecido mesmo como o maior mentiroso de Goiás. Um currículo bem cheio de problemas. Para as vítimas não é tão fácil encontrar. Pois ele não usa o nome de verdade. O rapaz se apresenta com o nome artístico, Gabriel Pacheco. Nesta semana, uma página no Instagram recebeu várias denúncias contra ele. São vários golpes, em vários segmentos e vítimas. E na publicação feita, mais, muito mais. A cada comentário, uma nova história. E uma nova faceta da astúcia do Gabriel. É Barra Manuel. Não se sabe meu nome, né? No churrasqueiro dos artistas, ele deu o cano. 12 mil reais. Até um conceituado advogado, ele conseguiu levar na lábia. 12 mil reais também, entre honorários e consultoria. Do Fábio, ele teria alugado um carro. Além de não pagar, tomou várias multas e estragou o veículo. Quando a gente foi olhar o pico de pagamento, estava no nome de uma ex-presidiária, que é a irmã dele. A gente já ficou meio cabreiro com ele, né? E aí, por nossa sorte, o azar, o motor do carro fundiu, a gente mandou alguém a gente buscar e só foi chegando multa. Multa em cima de multa, chegando aqui dele. A gente foi atrás dele, mas ele sumiu, bloqueou e a gente não conseguiu falar mais com ele. E tome mais comentários sobre as peripécias do rapaz. Aqui ele teria ido até a boate. Conta de mais de 400 reais. Na hora de pagar a mesma jogada. No final, ele fugiu. Neste outro bar de Goiânia, fugiu de novo sem pagar a conta. Dessa vez, de quase mil reais. Até a tatuagem ele teria feito sem pagar. Sempre usando as mesmas artimanhas. Para essa moça, que registrou queixa na polícia, ele até alugou um apartamento. Ela pagou. Só tinha um problema. O AP não era dele. Eu estava à procura de um apartamento para alugar. Então, o Manuel entrou em contato comigo com o nome de Gabriel, falando que tinha um apartamento, que era dono de um apartamento para alugar. E no mesmo dia, já fechamos negócios. Eu pedi o contrato. Ele disse que ia mandar para o jurídico dele. À tarde, que eu poderia fazer a transferência do valor do aluguel, mais três calções. Isso daria mais de 7 mil reais. E a administração do prédio, vendo todo o movimento, me chamou na administração, me perguntou quem eu era para o Gabriel, o Manuel. E eu disse que havia alocado o apartamento dele. A administração falou que ele não era dono do apartamento. Alguns casos já estão sendo investigados pela polícia. Como neste registro, onde Manuel tomou posse dos dados de um primo dele para comprar coisas, pegar empréstimos e alugar imóveis. Já neste outro boletim de ocorrência, ele é suspeito de ter tomado posse da moto de um vizinho. Ele possui passagens também por violência doméstica. Uma busca simples mostra isso. A irmã e o pai dele também possuem passagens. Mas a mãe dele não. Ela, inclusive, é contra a vida que ele leva. Como demonstrou nestas publicações. Porque já tem mais de uma semana que eu estou pedindo ele para estender essas roupas. Tem umas roupas dele aqui para ele estender. Ele não estende. E está aqui, no tanque, já tem quase um mês isso aqui. Isso aqui é o quarto dele. Isso aqui é a roupinha nova que ele comprou, mas está aqui. Olha a situação do quarto. E diz ele que é o compositor. Dois anos atrás, ele já foi alvo de investigação da polícia civil. Na época, ele era suspeito de usar nomes de artistas, como Gustavo Lima, Rodolfo, da dupla com Israel, e até Pétala, ex-mulher do megaprodutor Marquinhos da Audio Mix, para ganhar confiança de pessoas e aplicar golpes. Neste período, ele se dizia sócio de uma empresa de marketing digital. Com esta vítima, um corretor de imóveis de Goiânia, ele conseguiu até comprar um lote comercial no valor de 650 mil reais. No Pix, com comprovante e tudo. Falso, é claro. E saiu até tirando foto, comemorando o fechamento do negócio. Depois, mostrou esse comprovante, que indica que ele teria mais de 4 milhões de reais na conta pessoal. Note que o nome na conta é o artístico que ele inventou. Como ele foi lá na grande corporadora, fez esse Pix e deu tudo certo lá, ele adquiriu essa confiança, né? Veio até a imobiliária, onde eu trabalho atualmente, e aqui a gente estava apresentando para ele um negócio fora desse contexto do carro, e surgiu o assunto que o dono da imobiliária queria vender o carro. E ele se interessou pelo carro, foi lá, viu o carro, falou, não, quero ficar com esse carro, e quis fechar negócio no carro também. Foi aí que ele desconfiou que se tratava de um golpista. Que o Gabriel, barra, Manuel, não era tão gente boa e bem-sucedido. Conseguiram reaver as coisas. Ele tinha tentado até escriturar o lote. E na mala do carro, mais surpresa. Aí assim que eu peguei com ele a chave, com muito custo, ele não queria entregar, falando, não, vocês não confiam em mim e tal, nem quero carro mais. Eu abri o porta-mala para tirar as coisas dele, e tinha três malas prontas lá para poder sumir no capinado. Por pouco ele não some. Por pouco ele não leva o carro e deixa o prejuízo de 190 mil. Estou tentando fazer uma videochamada, tentei ligar via telefone normal, serviço indisponível, estou tentando fazer uma videochamada. Também não atende. É, a gente tentou falar com ele. E assim, Manuel Caltrins Pacheco, ou Gabriel Pacheco, segue a vida. A maior parte das vítimas não registra ocorrência. Às vezes porque tem medo, ou porque acham que é muita dor de cabeça, ou mesmo porque conseguiram reaver o prejuízo no todo ou em parte. E todo golpista conta com isso para continuar no ramo. A polícia civil só toma conhecimento de um ato criminoso quando ele é comunicado. Muito difícil você encontrar um fato criminoso na rua, a polícia civil. A importância de registrar o fato através de um raio é que você vai juntando fatos para você apurar. Quanto mais dados você tiver das vítimas, melhor fica para você investigar o crime. A polícia civil só tem um ato criminoso. A polícia civil só tem um ato criminoso. A polícia civil só tem um ato criminoso. O que é isso?